Música Oito membros do movimento dos trabalhadores rurais sem terra foram presos pela polícia militar nesta última quarta-feira por invasão de terras públicas. O grupo estaria tentando ocupar uma área de domingo estadual na zona rural de Caseara, na região oeste do estado. O movimento afirmou que as famílias foram alvo de uma intervenção ilegal e truculenta da polícia militar, sem que houvesse qualquer decisão que fundamentasse a desocupação da região. Celulares teriam sido tomados do sem terra. A área ocupada fica às margens da TO 080, próximo de uma fazenda e perto do limite entre os municípios de Caseara e Marionópolis do Tocantins. A ocupação começou no último domingo e o acampamento foi chamado de Beatriz Bandeira. O MST afirma que a PM já tinha ido ao local e pedindo a desmobilização. Otaviano Tomás Baltes foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão pela morte do cigano Fredson Alves da Silva, de 41 anos, e pela tentativa de homicídio de dois enteados da vítima. Os crimes aconteceram em fevereiro de 2021, em Paraíso do Tocantins. O julgamento de Otaviano Tomás foi no tribunal do júri. Ele ainda pode recorrer da decisão. As investigações apontaram que a motivação do crime foi a suspeita de que Fredson tinha um relacionamento amoroso com uma mulher casada. O marido supostamente traído teria sido o mandante do homicídio. O motorista suspeito de dirigir embriagado causou um acidente na madrugada desta última quinta-feira no cruzamento da avenida Teotônio Segurado com a LO15 em Palmas. O condutor sofreu ferimentos graves. Segundo a prefeitura de Palmas, o motorista estava em um carro de passeio transitando na contramão quando bateu de frente com uma caminhonete. O município disse que o condutor do carro do passeio foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas em estado grave. Imagens feitas no local mostram o veículo que ele dirigia completamente destruído. Um suspeito de 26 anos foi baleado no peito após tentar assaltar um policial militar de folga em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. O militar reagiu ao assalto. O criminoso foi levado para o hospital em estado grave. O caso foi registrado por volta das seis da tarde desta última quarta-feira na rua Tocantins, no centro da cidade. A polícia informou que foi chamada após uma pessoa ser baleada. A equipe chegou ao local indicado e encontrou um homem de 26 anos caído ao lado de uma espingarda de fabricação caseira. Os bombeiros foram chamados e o levaram para o Hospital Regional de Paraíso. O militar envolvido na ocorrência permaneceu no local junto com uma testemunha. Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer um acidente perto do povoado Morro Grande, em Barra do Ouro, região norte do estado. Ela estava em uma moto que foi atingida por uma carreta B-Trem ao tentar entrar na BR-010 por volta das 11 da manhã desta última quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi identificada como Edilcimara Alves Costa. A polícia militar informou que a carreta seguia sentido Goiatins e a moto conduzida pela adolescente saía de uma estrada vicinal com direção à rodovia quando houve a colisão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a moto ficou praticamente destruída. A jovem não tinha carteira de habilitação, segundo a polícia militar. Eu sou Rafael Ferreira e volto para os estúdios da Rede TV Tocantins.